Jovem Aventureiros, tudo beleza? Estamos aqui em Banabuiu, no centro. A cidade já começando a se enfeitar para Banarte. Aqui já começaram a... Mas é o início, né? Começando a pregar já as coisas aqui. A rua já está fechada. Todo mundo já se preparando e fazendo suas arrumações. E tem gente ali, ó. É isso aí. Então, Jovem Aventureiros, nós estamos aqui. Saindo agora, eu vou ali em casa. E vamos de novo, vamos sair, vamos viajar um pouquinho. Trocar de roupa, calço pano e dar uma saídinha. Agora é 12h32 da tarde. Vamos dar um pouquinho, pegar o sol para o lugar. Beleza? Show! Jovem Aventureiros, família sobre rodas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti